Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje vou mostrar para você como adicionar filtro aqui no Excel a partir da célula selecionada. Eu tenho aqui uma planilha com 40 linhas, não é uma planilha muito grande, eu falaria que é uma planilha com tamanho médio. Tem informações importantes e com bastante detalhes, como o exemplo, produto, tamanho, receita e aqui também tem uma informação de ícone, que é referente à quantidade de receita que entrou em cada produto que eu tenho. Vou estar mostrando para vocês como filtrar aqui nessa coluna D, referente ao tamanho, mas antes você precisa adicionar o filtro na sua tabela. Para isso você vai apertar os botões Ctrl, Shift e L do seu teclado. Você pode ver que no meu caso o Excel removeu o filtro, porque o filtro já estava adicionado. Então eu vou apertar novamente, Ctrl, Shift e L. O Excel colocará o filtro na minha planilha. Para que a gente possa estar usando o filtro, vamos clicar aqui nessa setinha para baixo e o Excel vai mostrar para a gente várias opções que a gente tem. Aqui no meu caso eu tenho apenas três informações nessa coluna, que são as informações de tamanho G, M e P. Para eu poder estar desselecionando tudo, eu clico aqui nesse botão, no primeiro. O Excel vai desmarcar as caixinhas. E agora eu quero selecionar apenas o tamanho M. Então eu clico sobre o tamanho que eu quero e venho em OK. O Excel já filtrou para mim todas as células que têm a informação M, referente ao tamanho. Se eu quiser agora estar filtrando o tamanho G, por exemplo, eu posso estar clicando nele, ou então eu posso estar digitando aqui em cima. Por que é importante a gente aprender essas duas formas? Porque se você tiver muita informação na sua tabela, na sua planilha, vai ser muito difícil você estar procurando aqui as informações. Então se você digitar aqui em cima, é mais fácil de você achar. Como eu quero a informação nesse caso do tamanho G, eu vou digitar aqui o G. O Excel vai me mostrar todos os valores que contêm o G. Eu clico em OK, o Excel já filtrou para mim o tamanho desejado. Agora vou mostrar um método ainda mais rápido de você estar aplicando esse filtro. Você clica sobre o valor desejado com o botão direito do mouse. Por exemplo, se eu quiser filtrar a célula que tem o tamanho P, eu vou achar uma aqui que tem o tamanho P. Clico com o botão direito do mouse sobre essa célula. Venho em Filtrar. Filtrar por valor da célula selecionada. O Excel me mostrará apenas os valores referentes àquela célula que eu selecionei lá atrás, que é o P. Um outro método que a gente pode estar usando também é o seguinte. Aqui nessa última coluna, referente ao ícone, a gente pode estar fazendo a mesma coisa. A gente clica com o botão direito sobre o valor que a gente quer. Aqui no meu caso, eu vou selecionar apenas os produtos que me deram mais receita. Então eu clico sobre o ícone que está mais preenchido com o botão direito do mouse. Não se esqueça. Clico em Filtrar. Filtrar por ícone da célula selecionada. O Excel me mostra apenas os ícones que tem todas as barrinhas cheias, que são referentes aos produtos que me deram maior receita. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o filtro a partir de uma cor. Porque se vocês notarem aqui no produto, eu tenho produtos que estão em verde e também tenho produtos aqui que estão em branco. Não está preenchido com nenhum valor, mas está com a cor vermelha. Então eu vou mostrar para você como está filtrando essas informações também. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixe seu like, porque isso ajuda muito o meu trabalho e também ajuda a levar esse vídeo com informações para pessoas que também querem aprender Excel. Então continuando, a gente pode estar fazendo o filtro para o nosso Excel da seguinte forma. A gente clica aqui nessa setinha para baixo, no nosso filtro. E seleciona aqui, filtrar por cor. A gente tem duas opções aqui, pois na minha planilha eu tenho apenas duas cores, que é a verde e a vermelha. Eu vou selecionar os que tem a verde primeiro. Vocês podem ver, o Excel já me mostra aqui todas as células e os valores que tem a cor verde. Ele já filtrou para mim, já fez esse filtro. Agora eu vou mostrar outro método para vocês, que é aquele que eu mostrei anteriormente. Se eu selecionar a célula que eu quero, no caso, eu quero filtrar apenas onde tem vermelho. Então eu seleciono essa célula que está em vermelho, clico no botão direito do mouse, vem em filtrar, filtrar por cor da célula selecionada. E o Excel filtrará para a gente todos os valores que estão em vermelho. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, muito fácil e muito simples. Tenho certeza que você agora vai poder poupar muito tempo do seu dia a dia com essas informações. Muito obrigado por assistir e até a próxima.